Boa tarde, Derlan, Rodrigo Goulart, do Diário do Iguaçu e das Rádios Chapecó FM e Massa FM. Bom, Derlan, gostaria que você falasse desta sua experiência de estar jogando na lateral esquerda, como você está se sentindo, também do gol que você fez na última partida diante do Internacional. Eu me sinto feliz por estar atuando pela lateral, por estar ajudando, fazendo gol, contribuindo com o grupo. Me senti confortável, eu sou um zagueiro canhoto, eu sou muito técnico, então isso não foi tanto difícil assim para mim. Eu pude me adaptar rapidamente, eu entrei no jogo no decorrer de uma partida que foi contra o Ceará e pude ajudar a equipe defensivamente. E fico feliz de estar podendo ajudar, podendo ajudar o grupo, o professor Jair que pediu para fazer essa função e estar contribuindo com o grupo aí, com gols também, é muito bom. Tadeu Costa, Rádio Vanguard FM. O jogo ontem foi praticamente perdido no primeiro tempo, né, Derlan? Nos minutos em que o time não se deu bem e acabou levando 2 a 0. Segundo tempo, um jogo de igual para igual, como se esperava, você marcando um golo, inclusive, tendo até tempo de empatar, tendo chances de empatar, mas perdeu. Perdeu e agora você já era. Tem que, a partir de agora e hoje já trabalhar pensando no Atlético Paranaense, que é o próximo adversário e sabe se dá dificuldade que é sempre jogar na Arena da Baixada. Como é que vocês assimilaram essa derrota e já pensando nesse jogo que é decisivo novamente? Porque todo jogo do brasileiro é uma decisão. É, exatamente isso que você disse, é um jogo, cada jogo é uma história bem difícil mesmo no Campeonato Brasileiro. Acabamos começando o jogo ali meio desatento e acabamos tomando dois gols ali por bobeira nossa, né. Mas o time foi bem maduro, voltamos para o segundo tempo com um outro pensamento, outro estilo de jogo que foi o que a gente fez nos últimos jogos, né, que a gente fez no segundo tempo, que foi muito bom. E foi uma crescente na partida que a gente pôde dificultar bastante o jogo para eles. Podemos até ter oportunidade de ter feito o empate e até a virada, até. Mas foi um jogo bem difícil, mas é a vida que segue agora pensar no Atlético. Como você disse, é uma partida muito difícil jogar contra a equipe deles na casa deles. Mas nosso time está bem preparado e vamos buscar essa vitória. Boa tarde, Dersla, Eduardo Florian do Globo Esporte. Dersla, como foi a conversa no vestiário após a derrota para o Internacional, principalmente no que se refere ao Bruno Silva, que é um garoto ainda, vocês, obviamente, jogadores bem mais experientes, o que foi conversado com o Bruno, como que ele reagiu a toda aquela confusão, até depois ele se desculpou nas redes sociais dele, mas como que foi a conversa ali no vestiário após o jogo com toda a confusão que teve lá no final da partida? É, infelizmente, teve isso ocorrido aí. O Bruno já se desculpou, se desculpou com o grupo e se desculpou até nas redes sociais aí com a equipe do Internacional. Mas, cara, eu acho que para ele ter sido homem, sujeito homem, de assumir a culpa do erro dele ali, do momento que ele ficou nervoso e tal, somos humanos e somos sujeitos a errar. Mas, ele foi muito feliz nessa atitude de poder reverter isso e impedir desculpa. E todo o grupo vai estar com ele, todos nós vamos apoiar ele, até para poder conversar com ele quando for preciso, para ele poder não fazer isso outras vezes, né? Que é complicado até para poder não prejudicar a carreira dele. A gente tem dois jogos bem difíceis aí fora de casa, duas equipes que estão no topo da tabela aí e são bem fortes no mando de campo deles. Mas, nossa equipe vai buscar, como todos os outros jogos, procuramos pontuar, procurar fazer um ponto, três pontos, que seja, a gente vai buscar o tempo todo a vitória, porque o mais importante para a gente é estar pontuando, que vai fazer diferença lá na frente do campeonato. Boa tarde, Derlan, é Anderson Rodrigo, equipe Nota 10, Rádios Condá FM, Sonora FM. Derlan, chegaram mais atletas para o sistema defensivo, para compor o grupo de jogadores da Chapecoense. Você é um zagueiro que faz gols e que também, quando necessário, atua na lateral esquerda. Como se dá entre vocês essa disputa pela titularidade, a busca por uma vaga no time? E como têm sido as conversas do Jair Ventura com o grupo de jogadores nesse sentido? A equipe só tende a ganhar com a qualidade dos jogadores que tem. O professor Jair chegou e corrigiu o que a gente estava fazendo de errado, o que a gente tinha que melhorar. E fico muito feliz de estar podendo contribuir na lateral esquerda, mesmo que não seja a minha função de origem. Fico feliz de estar contribuindo, de estar ajudando a equipe. E a gente sempre está se comunicando, sempre conversando para poder ser uma equipe sólida defensivamente. Então, isso tende só a ajudar, contribuir ao grupo, que é muito bom.